Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos trazer o motor que todos estão pedindo Você sabe que motor que galera está pedindo, Neguinho? Rapaz, sem nada O famoso OHC, rapaziada, isso aí, o motor de estrada Então, eu lembro, a gente fez uma força e desenterrou o motor que estava enterrado durante 3 anos Mas literalmente desenterrou, porque o negócio estava feio Rapaziada, a gente tinha o motor OHC enterrado A gente abriu carcaça, a gente, mano, fez tudo Eu não mostrei fazer esses trampos por debaixo, porque vai ser um OHC piratão Então, lembrando que tem curso Então, a gente não pode mostrar porque tem algum segredo de câmbio, de virabrequim Então, felizmente, a gente não pôde mostrar como é pirata A gente vai mostrar só a parte de cima, o que vai ser usado desse motor Rapaziada, vocês que gostam da Black Friday, está tendo a Black Friday Autogira aí Link na descrição, está tudo na promoção aí E aí, rapaziada, o que tem na promoção? Fala pra galera aí Rapaziada, tem bastante coisa no desconto, até de 40% Olha aí, rapaziada, imagina, 40% você montou um fitzinho preparado Praticamente preço de custo aí, galera É isso aí? E vários adultos com camiseta, dá promoção tudo com camiseta grátis Então, a Black Friday vai tudo com camiseta E até quanto vai durar isso aí? Até final do mês ou até acabar o estoque, uns dois Aí, rapaziada, então corre no link aqui embaixo No site ou no site? No site, né? Então, vai estar aqui embaixo o site, vai lá Fala rápido, que bagulho acaba aí E outra coisa, rapaziada, vai estar o link aqui embaixo também do arreio O que eu estou fazendo? Pitch de dois mil reais Quer ver o vídeo de dois mil reais? É só comprar os enfim Link está aqui na descrição também, baratinho Vai lá e garanta o seu arreio Para você ser um ganhador de dois mil reais Então, está aqui a parte de baixo O motor OHC, que o Negubala desenterrou Esse daqui era o queridinho do Negubala É, na verdade eu gostava Você gostava dele? Eu gosto até hoje esse motor Você gosta, Neguinho? É um motor gostoso assim, para poder andar dentro da cidade, né? Que é um motor forte, torque, empina no cabo, tudo Agora, já para correr, velocidade final Para tirar um desempenho bacana É, vai ser agora na pré-ataria que não vai fazer É isso aí, rapaziada Então, está aqui a parte de baixo A parte de baixo está montada no câmbio, no lugar E vira-brequim, no lugar Então, comenta aqui o que vocês acham que está usando de câmbio E o que vocês acham que está usando de vira-brequim, de curso Vamos mostrar a biela aqui para a galera, ó Hum, que biela que é essa, hein? Vamos mostrar a biela, vamos revelar Ó 440, só isso, revela Biela 440 Bons entendedor vão entenderão Biela 440, pin 17 Eita porra Não, não é pin 17 não, rapaziada Agora, o que vai vir nessa parte de cima, rapaziada? Olha isso daqui, ó Pistão Zayma Certo? 70,5 Por que esse pistão 70,5? Quando a gente desentrou esse motor Já tinha o cilindro 70 Só que estava todo enferrujado Então a gente fez uma retífica para 0,50 para não precisar encamizar E o legal desse cilindro aqui, que ele foi encamisado num CRF 230, mano, olha aqui, ó Tá vendo? Ó, já tinha camisa tudo pronto Isso daqui o neguinho já tirou, desenterrou e fez a retífica para 0,50 Para a gente não trocar o copo, trocar tudo, porque já estava pronto A gente vai usar um pistão Zayma, rapaziada Então, hoje Zayma é um dos pistões que a gente está usando no nosso projeto Piratão Hoje está sendo um dos melhores pistões para Para correr, né, neguinho? Para correr, para... Mano, o bagulho é top O nego bola vai tirar aqui, ó O pistão ele vem com alguns detalhes, tipo assim, diferenciado Isso aí Coisa que antigamente a gente só achava que estão forjados, né? Só O pistão de carro, que é os mais... Tipo assim, os mais fortes É, mais forte, né? Ó, vem com o teflon que fala isso aqui, né? É isso aí, vem com o teflonzinho e tal É, o material dele é bem grosso, ó Grosso, olha aqui, lembrando Olha o tamanho dessas cavas que já vêm Ó Aqui a gente não vai fazer cava, mano Já vai usar as cavas que vêm original É Cava, cava assim, só vinha nos forjados mesmo Só nos forjados, quando mandava fazer Então está aqui, ó 0,50 Então que ele é um pistão 70.50 Ia ser taxado, né, ó E lembrando que ia ser taxado Então, tipo assim Ele já economizou uma hora de trampo Uma hora? Que é de fazer cava, de fazer taxa De fazer uma pré-montagem Essas coiseiras para ver tudo a certa altura Então, rapaziada Eu vou estar deixando o Instagram Do pessoal da Zayma aí, mano Parabenizar ele pelo trampo E eles não tem só pistão, não, neguinho Eles tem biela também, mano Biela? Faz biela do jeito que você quiser Não, ele faz? Faz a biela Ah, é nada É verdade Nós se matando com biela Então, a gente por enquanto tem só o pistão Mas logo a gente vai ter a biela Zayma Fiquei sabendo que Eles tem, tipo, todo tipo de pistão Taxado, descaxado O jeito que você quiser Para arrancar, para correr Para empinar Nitrometano, metanol Para tudo, rapaziada Então, o nego bala já deixou Já feito a altura certa, né? Já fez a retícula, tudo bonitinho Também desenterrou o cabeçote O cabeçote o neguinho está ajeitando ainda Esse cabeçote não deu tempo ainda de mexer, né? Então, o neguinho está mexendo o cabeçote Ele está dando os talentos nas válvulas aqui, olha aqui a cor da válvula E eu vi que você já estava mexendo em uma aqui já, né? É, o neguinho está meio quente aí Vamos ver aqui, olha Aí, olha, o neguinho já está dando um talento em uma válvula Rapaziada, vai ser válvulas originais Olha aí o pistão, olha Mano, a válvula é exata É difícil É difícil ter o pistão que marca exata Você marca menos, né? Ou marca mais É isso aí Ô, nego bala Oi? Mas pode correr no bolô com esse motor aqui? É 0,50 só, mano? A folga dele é viável Pelo menos no bolô da cidade, não é que pode correr, né? Olha a folguinha Olha aí, rapaziada Sete de folga? É isso aí Hã? Sete e meio Sete vírgula vinte e cinco Ó Não, lógico que pode É, 6 milímetros É 70, né? É, ué 0,50, um pelinho não quer dizer nada, mano Lá, o bolô do... 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 do 70 Só não pode ser quatro válvulas, né? É Do resto, filho, pode ter o curso que for Porque, na verdade, os bolô hoje não é mais Questão de pistão, né? É O bolô é concorrendo pra quem coloca mais cilindrado dentro do motor É, e como faz isso? Colocando bastante curso Exatamente Certo? Então faz a pré-montagem pra galera ver aí, neguinho Não, não Rapaziada, vocês pediram, tá aqui E esse motor a gente vai fazer Tudo Pré-montagem Vai montar, vai ligar Vai fazer o... O mais esperado Top speed Será que ele vai bater os 215 do motor 150? Ah, moço É difícil, né? Eu vou... eu vou falar que chega próximo Mas o tempo é diferente E você sabe que o motor 150 O segundo top speed a gente não fez ainda Mas a gente vai fazer E você sabe que vai vir... Vai vir muito, né? Que a gente sabe o potencial que tem aquele motor pra melhorar, né? Aquele motor lá não mostrou nada Rapaziada, então tá aqui, ó Não sei se tá batendo certinho no prisioneiro Deixa eu ver Olha aqui, rapaziada Que top, mano Olha aqui a altura Deixa eu ver o flash pra vocês ver aqui Olha aqui É, neguinho Rapaz, aquele cabeçote já veio Sem franches Não, e olha que da hora A gente já pegou pronto já, né? Já tá feito meio que um squish Acho que não vai precisar mexer, não Não Fizendo muito Rapaziada Que bagulho top, mano Olha isso Cê tá doido Olha isso que passa aqui Então esse vai ser o nosso motor OHC piratão Você vai ratear esse cabeçote aí, neguinho? Vou dar um trato Já ratear, senta a volta Tinha bonitinho, né? Vou É, deixa eu falar pra você Vai montar com o medetor normal? Ah, aqui vai, né? Porque ele vai usar normal A gente tem alguns comandos Você viu os comandos ali da... Tinha um comando que a gente usava nas antigas Ih, tá pegando Você guardou o comando Olha, tá pegando Ah, tá pegando? Tá fora, né? Mentira, tá errado aqui, ó Rapaziada, o negócio O Nego Bala fez um comando aqui, ó Pra testar Então esse comando aqui o Nego Bala fez Não pode mostrar muito não Não pode mostrar muito não? Então beleza E esse comando aí é um comando Que não dá lá nas antigas Deixar ele guardado Ah, vou mostrar Esse... Aquele comando que usava na ML, neguinho? É Então cê vendeu o motor... Cê vendeu aquele motor HC da ML Sem o comando? Mais o que eu sou querido, né? Rapaz, o cara que assistia esse vídeo agora Vai ficar bravo, hein? Vai O cara não sabia, né? Foi enganado Então, rapaziada Praticamente está de volta O motor da ML O Nego Bala Nossa, verdadeiro Que é a mesma configuração Do que era, né? Nossa, é? É, não é, ué Ah, então quem assistiu Então quem assistiu o vídeo Da sua ML vai saber O que que tá montado Esse motor aqui, então Não vai Ó, quem for lá no vídeo Da ML lá Vai saber A configuração Que é esse motor aqui Que é igualzinho Única diferença que tem Desse motor aqui Vou falar O pistão Meio milímetro maior Isso Que o outro usava Um KMP Quatro e meio Esse aqui é o Zayma Esse aqui é o Zayma, mano É o que tem no momento É o melhor do momento aí Pistão Zayma É isso aí, rapaziada Então Eu vim trazer pra vocês Comenta aqui O que vocês acham Desse piratão Se vocês gostou Não gostou Próximo vídeo A gente já vai montar Esse motor E Já jogar no quadro, mano Jogar na moto E fazer os vídeos Um top Vai trazer ele no quadro Ou como que vai fazer Então, próximo vídeo A gente já mostra Montando Os prisioneiros ainda Montar o quadro O prisioneiro Dá o talento no cabeçote Traz ele tudo pronto Monta o talento pronto pra galera Próximo vídeo Beleza? Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau